Olá, meu nome é Felipe Tamerão, eu sou o professor responsável pelo projeto de extensão Discutindo a Violência de Gênero no Centro-Oeste de Minas Gerais. Junto comigo aqui tem a Daniela, a Rayane, a Marília e a Lorena, que vão apresentar para vocês as ações que nós fizemos durante o semestre nesse projeto de extensão. O nosso projeto tem como objetivo colocar em pauta o fenômeno violência de gênero em nossa região. E para isso, fizemos uma apropriação teórica, pesquisando e lendo vários artigos. Também, posteriormente, trabalhamos em diferentes frentes, que uma delas foi a criação de um Instagram, discutindo sobre a violência de gênero. Utilizamos essa rede social, já que está muito utilizada atualmente. A violência de gênero se caracteriza pelo ato de violentar fisicamente ou psicologicamente uma pessoa ou um grupo de pessoa com base no sexo ou no gênero. E isso pode impactar de uma forma negativa no seu bem-estar físico e psicológico. Sabemos que as mulheres são as que mais sofrem com esse tipo de violência. No nosso perfil do Instagram, iremos abordar todos os tipos de violação que a mulher sofre. Além do Instagram, a gente também fez uma cartilha voltada para a família, sobre os tipos de violência que a mulher sofre e as medidas de intervenção. Nessa cartilha, a gente também inseriu os serviços de apoio à mulher, previstos pelas leis brasileiras e aqueles que funcionam na nossa região. Porque a gente acredita que a informação pode contribuir para atenuar o cenário da violência de gênero. Acontece que a violência de gênero está inserida em nossa cultura de forma sutil. Já pararam para pensar que os contos de fadas e diversos filmes infantis trazem nas entrelinhas mensagens que ajudam a construir o lugar desigual da mulher? O príncipe que beija a princesa adormecida? A sereia que sacrifica a sua liberdade e sua voz pelo homem perfeito? Pois bem, em nosso projeto fizemos uma cartilha voltada para crianças e adolescentes. Pois a vida não é um conto de fadas. Acreditamos que a violência de gênero deve ser discutida em diferentes âmbitos da sociedade. E foi isso que buscamos em nosso projeto. E essas foram as ações que realizamos em nosso projeto ao longo desse período.